Senhor, Senhor, aleluia, louvado seja Deus, você pode aplaudir mais sorte ao Senhor, se você tem motivo para agradecer, louvar, exaltar o nome dele, aplauda celebrando ao Senhor, dizendo que você é santo, que você é digno, que os seus lábios nessa noite exaltem o nome dele, que é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, digno de honra e digno de glória. Amém, amém, amém. 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 Vem com a circulação, sempre me entende a mão de Deus Vem com a circulação, sempre me entende a mão de Deus Vem com a circulação, sempre me entende a mão de Deus Vem com a circulação, sempre me entende a mão de Deus Vem com a circulação, sempre me entende a mão de Deus Vem com a circulação, sempre me entende a mão de Deus Vem com a circulação, sempre me entende a mão de Deus Vem com a circulação, sempre me entende a mão de Deus Vem com a circulação 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 Eu não tenho sim que eu vou querer dar Sem a minha minha��ita, espiritual É o meu vestígio, é o meu vestígio, é o meu vestígio Vem na glória, é o meu vestígio, é o meu vestígio Vem na glória, é o meu vestígio, é o meu vestígio Vem na glória, é o meu vestígio Vem na glória, é o meu vestígio A minha mente, eu não esqueço o que eu esqueço A minha mente, eu esqueço o que eu esqueço Pois em Tua presença, eu não sei viver Canta Aleluia, deixe-me Pois em Tua presença, eu não sei viver Canta Aleluia, deixe-me Pois em Tua presença, eu não sei viver Canta Aleluia, Canta Aleluia, deixe-me Pois em Tua presença, eu não sei viver Pois em Tua presença, eu não sei viver Canta Aleluia, Canta Aleluia, deixe-me Pois em Tua presença, eu não sei viver Pois em Tua presença, eu não sei viver Canta Aleluia, deixe-me Pois em Tua presença, eu não sei viver Canta Aleluia, deixe-me Peço em Tua presença, eu não sei viver Eu não sei viver Eu não sei viver Pesso em Tua presença, eu não sei viver Canta Aleluia, Canta Aleluia É tudo que nos precisamos E é esta humanidade sobre eles Espero que acgere-me Que aos Tua presença, eu não sei viver Canta Aleluia, canta Aleluia, Tua presença, Canta Aleluia Bom Canta Aleluia, Tua presença, eu não sei viver